Olá pessoal, meu nome é Marisa Taniguchi e eu participo da iniciativa estratégica Produção Sustentável. Eu sou especialista em desenvolvimento de negócios comunitários sustentáveis. A minha rotina é atuar diretamente junto às comunidades tradicionais, os povos tradicionais do Amazonas, atuando principalmente com foco no desenvolvimento de negócios comunitários, valorização dos produtos de madeira derivado de manejo florestal ou dos óleos também das cadeias produtivas, que são óleos vegetais, manteigas, todos derivados do extrativismo sustentável. Um dos principais desafios aqui no Amazonas é a questão de logística e comunicação. Nós temos alguns entrados nessa área, mas também existe a valorização dos povos tradicionais, dos seus conhecimentos e da importância deles para manter a floresta em pé. A minha ação gera impacto na Amazônia. Obrigado. Obrigado.